E algumas músicas são baseadas em fatos reais, por exemplo Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa história dessa música foi a Marília que fez E foi, a gente se apaixonou pelo mesmo cara E aí ela falou, não vamos brigar por ele, amiga E tá tudo resolvido, graças a Deus ninguém se lascou Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz E eu acho que você tem um cuidado a mais comigo Porque Marais eu nunca vi você fazendo E algumas músicas são baseadas em fatos reais, por exemplo Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa história dessa música foi a Marília que fez E foi, a gente se apaixonou pelo mesmo cara E aí ela falou, não vamos brigar por ele, amiga E tá tudo resolvido, graças a Deus ninguém se lascou Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz E eu acho que você tem um cuidado a mais comigo Porque Marais eu nunca vi você fazendo E a Mayara contou uma história que poucos sabiam Mayara com a dupla com Maraíza Revelou que ela e Marília Mendonça Já se apaixonou pelo mesmo cara Ela não deu mais detalhes Mas afirmou que essa música Quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na minha vida é ele Que ela foi feita em base real Porque ela, Marília e Mayara gostavam do mesmo cara E ao decorrer daqui do vídeo Eu vou postando mais revelações Coisas que vocês não sabiam de Marília Mendonça Corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal Top Team E aí E aí E aí